O tempo de espera entre o agendamento e a realização de perícias médicas no INSS de Mato Grosso caiu de seis para dois meses, isso mesmo. O Instituto Nacional de Seguro Social está realizando mutirões até nos fins de semana, a fim de diminuir ainda mais as filas de espera. A reportagem de Antônio Carlos Silva. A artrite reumatoide de Devail rompeu o tendão de Aquiles nos dois pés dela. Por isso, há seis anos, ela recebe auxílio doença do INSS. Para renovar o benefício, a Previdência Social, periodicamente, tem que fazer perícia médica nela para saber se Devail tem ou não condições de voltar a trabalhar. Ela está com 62 anos e ainda não conseguiu se aposentar porque, enquanto recebe auxílio doença, Devail deixa de contribuir com a Previdência. Por isso, toda vez que o INSS a convoca, ela comparece presencialmente a uma agência. Como é que ficou o agendamento da perícia? Tem quanto tempo? Tem dois meses. A foto no celular é do rosto ferido de Ivonete. É uma das provas das quedas dela causadas pela epilepsia. Ela tem a doença desde os 14 anos. Hoje, aos 43, a mãe solo de duas crianças tenta receber um benefício do INSS para comprar remédios e evitar novas convulsões. Só de remédio para mim conseguir, para passar o mês sossegado, tem que ser 385 reais. Por isso, a senhora está tentando uma perícia médica aqui no INSS, é isso? Sim, para mim, para ver se eu consigo me encostar. Já está tentando isso há quanto tempo? Tem um ano só. Para diminuir o tempo de espera nesta fila, o INSS tomou uma providência. Criou um mutirão de antecipação das perícias médicas nos meses de setembro, outubro e novembro. Em Mato Grosso, as 24 agências do INSS estão convocando a mais 22 pessoas por dia e até 150 aos finais de semana para anteciparem a realização da perícia médica. Elas são realizadas presencialmente nas agências em relação ao BPC, benefício de prestação continuada, benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria à pessoa com deficiência, isenção de imposto de renda e reabilitação profissional. Nós fizemos isso por longo tempo, em forma de convocação, mas estavam sobrando as vagas. Então, nós estamos divulgando para que a pessoa segurada que tem a sua agenda acima de sete dias, que tem a agência longa, que compareça numa agência do INSS ou liga no 981 50 0027. E nós temos a pessoa com a lista disponível para que a pessoa venha e faça a sua perícia. No início deste ano, a distância entre o agendamento e a realização de perícias médicas no INSS em Mato Grosso durava até seis meses. Agora, com a realização dos mutirões, dois meses. Já o atendimento online, a Teste Médio, para analisar documentos, dura de 12 a 15 dias. As pessoas reconhecem estas melhorias no INSS. Mas na manhã desta quinta-feira, na agência de Várzea Grande, algumas pessoas agendadas reclamaram do tempo de espera na fila de atendimento. Nós chegamos às sete da manhã. Eu acho muito válido essa atitude do INSS para esse mutirão. Só que eu acho que tem que ser respeitado, né? No caso aí, nós estamos desde as sete da manhã. O horário dela está marcado sete e meia. Já vão ser nove horas da manhã. Ela tem quimioterapia, radioterapia marcada para hoje. E estamos presos aqui sem poder levá-la para o tratamento. O nosso objetivo é que a pessoa compareça com pelo menos 30 minutos de antecedência. Mas aquelas que vierem, por causa, em decorrência do deslocamento, nós também estamos com as portas abertas, nós convocamos servidores também. Porque nossos servidores trabalham durante a semana. Então, nós convocamos servidores do interior para nos auxiliar nessa demanda. Junto com a perícia médica, junto com a gerente da APS lá de Várzea Grande, como das outras agências lá em Cáceres, Rondonópolis, Tangará da Serra. Mas nós temos essa preocupação de dar conforto para o nosso segurado também.